Quando a gente quer fazer uma projeção mandibular, uma mandíbula masculina, uma mandíbula mais quadrada, qual é o segredo? É eu colocar uma quantidade adequada de produto no periósteo, fazer um bólos no periósteo. Toda vez que eu quero fazer uma projeção, eu vou fazer bólos no periósteo. Aí então a gente pode fazer, a gente vai entrar bem no ângulo, a gente abre e fecha a boca, encontra o ângulo da mandíbula, bem aqui no ângulo a gente entra, eu sempre faço um botão anestésico, faço o pertuito, que é aquele furinho que a gente faz na pele, e aí a gente entra aqui, pode retrinjetar um pouco em direção ao tragos, retrinjeta até o final do masseter, a gente pede para o paciente morder o último dente, para a gente localizar, a gente não atravessa o masseter. Pessoal, por que a gente não atravessa o masseter? Porque aqui a gente tem a região do joule, onde se eu começar a colocar produto e peso em cima dessa região, a gente pode piorar e fazer com que ele caia mais. Então o nosso limite é até o final do masseter. Então a gente retrinjeta uma quantidade de produto aqui, e no final a gente faz um bólos, o bólos bem no ângulo. Então tem que ser bem no desenho do ângulo, quando a gente sente o osso aqui embaixo, então a gente faz ali o bólos nessa região. Em homens, uma quantidade maior de produto em bólos. Então a gente vai, por exemplo, não façam mandíbula com menos de 1ml de cada lado, senão vai ficar muito pouquinho, não vai dar para ver quase diferença nenhuma. Quando a gente quer fazer uma mandíbula bem projetada, O ideal é usarmos uma quantidade maior de produto. Em homens, normalmente a gente pode usar 2 até 3ml de cada lado, dependendo do objetivo que o paciente quer. Então a gente vai fazer, se a gente tiver 2ml disponível, por exemplo, a gente pode retrinjetar 1ml e colocar em bólos mais 1ml. A gente vai conseguir ter um efeito de projeção bem bacana nesse caso. Quando a gente vai fazer a mandíbula, às vezes é interessante, quando o paciente necessita, também fazer um pouco do preenchimento de mento. Então em homens a gente também faz um mento mais quadrado, onde a gente deixa essa região mais quadrada, também fazendo essa harmonia com a mandíbula. Então deixamos a mandíbula masculina mais quadrada, com uma maior quantidade de produto colocado em bólos no periósteo para projetar, para deixar ela mais quadrada, com uma quantidade ideal e adequada de produto para cada paciente. Alguns pacientes a gente vai usar uma quantidade maior, outros menores, de acordo com o tamanho e com o objetivo do nosso paciente.